12 horas e 10 minutos, estamos de volta com mais uma parte aqui do nosso programa da comunidade depois do horário político, que nessa segunda etapa vai ser todos os dias. Então todos os dias, segunda a sexta-feira, você que tem do outro lado vai acompanhar 10 minutinhos de horário político, 5 minutos para um candidato, 5 minutos para outro candidato, até o dia da eleição que vai ser o dia 27 de agosto. Fica ligado você que tem do outro lado, porque toda a programação da TV em Tempo vai ser voltada a trazer informações para você sobre as eleições, a gente vai acompanhar os principais colégios eleitorais, vai trazer as informações dos dois votos, dos dois candidatos, então fica ligado na programação no domingo, que a gente vai trazer todas as informações para você que tem do outro lado. Mas agora a gente segue com o nosso programa da comunidade e traz notícias de polícia. Dois homens foram baleados dentro de um táxi na tarde de ontem, no Parque 10, é, Parque 10, ou no centro-sul da cidade. Um deles morreu no hospital. O Bruno Fonseca é quem traz os detalhes para a gente aqui na tela, a gente acompanha mais esse destaque de polícia. Bruno? Pois é, Márcia Hudson de Oliveira morreu e outro homem identificado como Jair de Oliveira, de 24 anos, ficou ferido em um tiroteio por volta das 4 da tarde deste domingo, aqui nas proximidades do CSU do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Segundo a PM, Márcia Hudson já chegou em parada cardiorrespiratória e depois de ser reanimado no centro cirúrgico do pronto-socorro 28 de agosto, ele teve mais uma parada e não resistiu. Ainda de acordo com informações da PM, Jair chegou ao hospital em uma ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência, enquanto a outra vítima foi levada em um táxi que estava com vidros estilhaçados e um projétil de arma de fogo. Jair foi atingido com tiros no abdômen e nos braços. Hudson foi baleado em diferentes partes do corpo, incluindo braços e abdômen, e chegou inconsciente no hospital. Jair contou no pronto-socorro, Márcia, que dois homens em uma motocicleta abordaram a dupla e efetuaram os disparos. O caso será investigado. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Pergunto de você. O que foi isso? O que foi isso? Foi um assalto? Foi um assalto? O que foi, Natal? Rapadura. Rapadura? O que é rapadura, Natal? Ah, você me dá a palavra e não diz... Não, você vai dizer o que é rapadura. O que é rapadura? O que é rapadura? Ah, rapadura é droga. É, isso aí foi rapadura. Isso é droga. Rapadura, eu sei lá o que é. Mé, né? Que chamam de mé. Também tem umas drogas lá que é mé. Não sei o quê. Mé, sei lá o que é. Droga. Acerto de contas de droga. Quando vê assim, gente, em moto, atirando, disparando contra carros ou contra as pessoas, é acerto de contas. Não tem pra onde fugir. A realidade é essa. É assim que é a vida de quem é envolvido com o tráfico de drogas. É assim que é a vida de quem é envolvido na criminalidade. Vive muito tempo? Não. Vive até a fase da aposentadoria? Agora que não mesmo. Que a aposentadoria agora vai demorar mais ainda. São 49 anos contribuindo pra se aposentar. Agora que não vive mesmo. Então você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí. E você que tá aí na droga, né? Na criminalidade, fazendo coisa errada. Pensa o caso direito. Pensa a vida, meu filho. Vai procurar um Narcótipos Anônimos se você é viciado em drogas. Que o Narcótipos Anônimos salva. Tira a pessoa lá do cocô onde ela tá. Tira a pessoa da... Aquela palavra lá que a gente não pode dizer porque é feia, né? Pode dizer, diretor? Tira da merda, né? Tira. Tira da merda. Tira de lá. Então, sai da fossa. Sai da fossa. Sai do esgoto. Mas não é da fossa de depressão, não. Não é da fossa de depressão, não. É do esgoto. Sai do esgoto. Tá lá no esgoto. Mergulhado junto com os cocôs lá. Então sai dessa vida. Procura o N.A. Deixa eu dizer uma coisa. É muito difícil quem usa droga há muito tempo sair da droga sozinho. Não sai. Tem que ter ajuda. Você pode fazer mil promessas dizendo eu vou sair. Aí promete pra família que vai sair. Eu vou me cuidar. Vou não sei o que. Prometo que não vou me usar. É mentira. Vai usar de novo sim. Vai porque é difícil. É difícil você sair da droga sem ajuda. Então procura o Narcótipo Anônimo. Sai dessa vida. Vai ter uma vida inteira pela frente. A vida é boa de ser vivida. É só você mudar dentro de você o que tá perreando seu juízo. É só mudar dentro de você o desespero que você vive. Procura uma igreja. Procura uma religião. Mas não acaba dos seus dias no cocô. No esgoto. Como disse aqui o nosso querido Carlinhos. 12 horas e 15 minutos. Um policial foi baleado durante uma tentativa de assalto em uma lanchonete no Cidade Nova, zona norte de Manaus. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. O crime aconteceu por volta das 7 da noite desta sexta-feira, nesta lanchonete na Avenida Noel Núteus, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta pararam em frente à lanchonete e anunciaram o assalto. Neste momento, o policial estava no local sem farda, lanchando. Mas os suspeitos o identificaram como PM e efetuaram dois disparos contra ele. Um nas costas e outro de raspão na cabeça. A vítima é o cabo da polícia militar Solevaldo Rodrigues de Souza, da 24ª SICOM. Ele foi socorrido por clientes da lanchonete e levado ao SPA Danilo Corrêa. Em seguida, é encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, onde está internado e permanece estável. A moto dos suspeitos deu pane e eles fugiram a pé. Um deles foi baleado no braço esquerdo pela própria vítima. Mesmo assim, continuou correndo, tentou invadir uma escola estadual, mas foi impedido pelo segurança. Sem conseguir entrar no colégio, o atirador cruzou a avenida e tentou invadir este shopping, mas foi barrado na entrada e, em seguida, preso. Tiago de Lima Cante tem 20 anos e está no 6º Distrito Integrado de Polícia. O comparsa dele, conhecido como Jones, conseguiu fugir. Está vendo o que é? Está vendo o que é? E esse assalto aí, eu vou tirar onda comigo ali dentro, né? Esses assaltos são cometidos para poder comprar droga. Pronto, falei. Droga é uma desgraça. Tudo, tudo envolve a droga. Tudo, tudo é culpa da droga. 12 horas e 17 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, se liga conosco aqui e, principalmente, liga para a gente. A gente tem um monte de premiação hoje. A gente tem ali o bolo da Vobó Tereza, a gente tem o kit do Santo Remédio lá do Avancar. Então, fica ligado. Enquanto você liga para participar do nosso programa da comunidade, eu vou ali dar uma dica para você. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente. Para o que você está fazendo aí para prestar atenção no que eu tenho para falar para você. Você que sofre com dores das pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, na sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos. Aqui, olha, varicel creme. Com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Doze horas e dezenove minutos. Vamos trazer mais notícias lá do interior do estado. Em Manaquiri, detentos da delegacia da cidade fizeram um motim na manhã de ontem. É, fizeram um motim. A gente vai trazer detalhes da reportagem aqui na tela. Uma rebelião ocorreu na manhã do último domingo, no 33º DIP, em Manaquiri. Município distante 68 quilômetros, em linha reta até Manaus. Os oito detentos fizeram um buraco na parede, facilitando o acesso entre as duas celas da delegacia. As exigências eram visitas de familiares e banhos de sol que não vinham ocorrendo por questões disciplinares. Reforços vindos da Polícia Militar de Careiro Castanho e homens da Polícia de Choque que vieram em um helicóptero de Manaus também prestaram auxílio nas negociações. Os detentos atiravam pedras contra os policiais quando tiros dos PMs em direção a uma das portas das celas foram disparados, que deram início à retomada do local que só terminou no início da tarde. É muito meliante, né? É meliante o caboclo desse, viu? Jogar pedra no policial. E olha por que, e olha por que que eles não estavam tomando banho de sol. Porque eles estavam indisciplinados. Acabou. Não se comporta bem, quer ser bem tratado, era assim na casa deles. Olha, quando a gente vê falar em crime, em criminalidade, a gente vê que é um problema social, é um problema de educação. E na maioria das vezes a má educação é doméstica. O que eu quero dizer com isso? São pessoas criadas sem limites. Sem a mãe dizer não, dizendo sim pra tudo, né? A pessoa não sabe que nem tudo a gente nessa vida ganha, a gente perde. E não é quando a gente perde que a gente vai lá tentar tomar as coisas das pessoas. Quando a gente perde a gente não vai ficar indignado e vai ficar chateado e querer quebrar o mundo. A gente vai criar outros sonhos. É assim que funciona a vida. A gente sonha com várias coisas na nossa vida inteira. Chega um determinado momento que a gente olha pra trás e vê, poxa, sonhei com tantas coisas. Só que hoje eu não quero mais essas coisas. Hoje eu quero outros sonhos, eu tenho outros sonhos. Eu mudo a minha cabeça, mudo com a maturidade, mudo com o tempo. E não fico me lamentando das coisas que eu não tive. Eu tenho que lutar a partir de agora pra poder ter outras coisas. É esse pessoal mal criado, mal educado, chega na delegacia e quer fazer o que fazia em casa ou fazia na rua. Sem limite, sem obediência, sem se submeter a ninguém. Aí dá nisso. 12h21. Vamos lá, gente. Vamos lá vir aqui? Não diga alô. Diga eu compro meu santo remédio com o meu avancar. Eu compro meu santo remédio com o meu avancar. Atenção. A gente vai lá pro São Francisco. Atenção. Alô. Eu compro meu santo remédio com o avancar. Tá ótimo. Como é teu nome? É Cleuzanira. Cleuzanira. Cleuzanira, você é funcionária pública? Estou aposentada. Oi? Eu sou funcionária pública e aposentada. Sou professora aposentada. Ah, professora da Seduc ou da CEMEF? CEMEF não. Da CEMEF. Da CEMEF, das duas, né? Podia ter os dois cargos. Que show! Parabéns, viu? Obrigada, Márcia. Você compra o que com o teu avancar? Hã? O que você compra com o seu avancar? Eu faço o meu rancho. Olha que show! Faz o rancho. Pode se arrumar no salão e agora também pode comprar o remedinho lá na Santo Remédio, tá bom? É. Fala boa, Márcia. Eu te adoro, viu? Eu também. Oi, eu assisto todos os dias do seu programa, agora eu vou ter. Obrigada. Vem buscar amanhã que aí a gente se abraça aqui ao vivo, tá bom? Escuta, Márcia, me fala uma coisa. Eu posso mandar alguém pegar porque eu sou impossibilitada de andar? Poxa, mas tu gosta tanto do programa. Pode. Pode mandar alguém buscar sim, mas eu queria tanto te conhecer. Se puder, vir, venha. Tá, não. É porque eu tô com problema na perna e eu tô quase não podendo andar direito. Tá bom, não tem problema. Pode mandar alguém. Não, mas eu vou lá com você dar um abraço em vocês, no Bruno, que eu gosto muito dele. No Bruno, tá ótimo. Vai ter que abraçar o Carlinhos também, tá bom, Cleusa? Tá bom, tá. Agora, escuta, traz o cartãozinho, não esquece do cartão, tá bom? Levo sim. Tá, fala com a nossa produção, não desliga não. Que show, que felicidade. A gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só como é bom a gente receber esse tipo de ligação, né? Principalmente gente que tem a Avancar, que com a Avancar você só tem a ganhar. Então fica ligado aí, você que é funcionário público, você que é colaborador de empresa privada, desbloqueia logo o teu cartão e usufrui das facilidades que só o cartão Avancar tem pra você. 12 horas e 24 minutos, vamos embora pra Tabatinga? Olha só que perigo, gente. Olha só o que a gente vai trazer agora pra você. O recrutamento de indígenas para o narcotráfico tem preocupado as autoridades das fronteiras do Brasil com o Peru e Colômbia. Resultado disso, o governo brasileiro fez um acordo, fez um outro acordo com o Ministério da Defesa peruano pra poder reforçar a segurança nas fronteiras. É destaque que a gente vai trazer agora na reportagem de Marquilze Pereira e o repórter cinematográfico Gato Júnior. Vamos acompanhar na tela. O grupo de turistas que passeia pela região de fronteira veio da Colômbia. Eu pergunto para esta colombiana se ela se sente segura aqui. E ela disse que sim. Sim, estamos seguras, creio. Mas não há policiamento do lado brasileiro. O único posto da Força Nacional está fechado há pelo menos seis meses. Pra cá tem que pagar, agora pra cá entra o que quiser. Já a polícia colombiana controla a entrada de pessoas e alimentos. O posto da Receita Federal fica aberto o dia inteiro no país vizinho. O fiscal diz que controla a entrada de alimentos e outros insumos usados na agricultura. E que tem tido problemas. Nós controlamos o que são insumos, bovinos, ração para aves, tudo o que seja para animais ou na parte agrícola. A avenida que separa as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, é movimentada. O posto de atendimento ao migrante é o apoio para quem busca ajuda. Quem atende é esta brasileira de origem indígena. Ela já recebeu meninas de aldeias vítimas de maus tratos. Tem gente ameaçada que vem em busca de ajuda? Sim, sempre chega aqui pessoas assim que é de maltrato, principalmente na fase da adolescência. Meninas de 14 anos, 15, que saem, a mãe vem aqui, o pai procura ajuda. Brasileiros ou estrangeiros? Brasileiros e estrangeiros também. O rio que passa em Tabatinga é o Solimões. Do outro lado fica a cidade peruana de Santa Rosa. Embarcações sobem e descem a todo momento. E o movimento em terra também é grande. Quatro horas da manhã já tem movimento. E é sempre muita gente assim o tempo todo? Com certeza. Aos nossos olhos, nem tem problema. É um porto como qualquer outro de uma cidade do interior, onde saem e chegam muitas mercadorias. Mas as autoridades sabem que lá no rio Solimões o tráfico é intenso. Difícil é identificar os traficantes. Eles se misturam no meio dos moradores da área e vendedores do porto. E recrutam ribeirinhos indígenas para transportar drogas. Isso tem preocupado a Polícia Federal. Os índios, como cidadãos brasileiros, estão sujeitos a essas questões, esse envolvimento com o tráfico de drogas. E nós estamos aptos a cooperar com a FUNAI, caso ela nos inste a participar de algum projeto que venha a proteger essa população. O assunto foi discutido em uma reunião entre os Ministérios da Defesa do Brasil e do Peru. Um novo acordo vai permitir que as polícias trabalhem em parceria. O ministro da Defesa do Peru admitiu que é preciso reforçar o combate ao narcotráfico. Para competir o tráfico de armas, para enfrentar as amenazas transnacionales. Segundo a ONU, Colômbia e Peru são os maiores produtores mundiais da folha de coca, usada na produção de cocaína. E o Brasil, o principal consumidor no continente. E essa fronteira entre Brasil e Peru, a partir de agora, estará muito mais fortalecida, estará muito melhor fiscalizada e, obviamente, dando uma contribuição para reduzir a capacidade operacional do crime no Brasil. Autoridades peruanas e brasileiras reuniram por mais de duas horas em Tabatinga nesta sexta-feira. Discutem como melhorar o combate ao narcotráfico. Seja na nossa fronteira, seja nas nossas cidades, porque essas ameaças, muitas delas, passam pelas fronteiras como é o crime organizado. As calhas dos rios devem receber reforço. E a ideia é, basicamente, de incrementar e aumentar a coordenação com os demais países. Tanto com o Peru como com a Colômbia, nós temos cada vez mais operacionalmente trabalhar na parte que toca a marinha, na calha dos rios principais. Nós temos incrementado as operações conjuntas. O ministro da Defesa já havia visitado a região no começo do ano, quando anunciou um investimento de 470 milhões de reais para proteger as fronteiras brasileiras. Dos 14 países da América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10. E o Amazonas tem três regiões de fronteira. Olha só, gente, é esse o caminho. O caminho é esse para poder diminuir o tráfico de drogas, diminuir a entrada de drogas aqui na nossa cidade, no nosso estado do Amazonas. Falando no Brasil, porque o estado do Amazonas, ele é caminho para o resto do Brasil e o resto do mundo. Então, esse aí, essa é que é a grande sacada do Ministério da Defesa, Secretaria de Segurança aqui do nosso estado do Amazonas e do governo federal. Essa é a sacada. Fazer esse trabalho para poder dar condições para as nossas polícias. Eu estou falando de todas as polícias, inclusive a polícia do Exército, estou falando das Forças Armadas, estou falando das nossas polícias aqui, militar e civil. Essa é a sacada. Fazer com que o governo federal faça parcerias, vive parcerias e trabalhe junto com os países para evitar esse trânsito de drogas aqui no nosso país e do país para o mundo. Então, esse é o caminho que a gente precisa traçar e precisa combater o tráfico de drogas. É assim que se combate o tráfico de drogas, é assim que dá prejuízo para quem é de facção criminosa e está envolvido na criminalidade com o tráfico de drogas. 12h30, vem cá comigo, vem. Vem cá comigo rapidinho. A gente vai ter sorteio no próximo bloco do Bolo da Lovó Tereza. Você que tem do outro lado, a gente vai para o Rápido Intervalo com essas imagens. Com essa imagem doce. E daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. E daqui a pouco a gente está de volta.